A CIDADE NO BRASIL Não vai ser bom para a história de Recife. Não é que sejamos contra a construção ou contra a modernidade. O que a gente quer é uma cidade que não seja voltada somente para a beira do rio e de costas para a cidade, para a beira do mar e de costas para a cidade. A gente quer uma cidade que seja para todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O trabalho que a gente vai fazer aqui, daqui a pouco, a partir das 19h30, é uma tentativa, na verdade, de eu, como alguns outros professores que já vieram para trabalhar algumas temáticas e alguns assuntos que fazem em sala de aula, fazem na universidade, e começa a haver a possibilidade de escoar isso numa conversa nas dimensões mais práticas em que essas teorias todas são colocadas, sobretudo dentro das ciências sociais. Então eu vim falar do imaginário. E eu vim falar do imaginário da resistência, que começa aqui, nessa cidade, os primeiros moradores dessa cidade, quando pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras, pelos motivos mais diversos, se juntaram, negros, índios, brancos, portugueses, tentaram e colocaram holandeses para fora daqui, na chamada insurreição pernambucana. Então, de 1654 para cá, até, na verdade, o início da república, uma série de movimentações parecidas como essa, de insurreições, de revoltas, de combates, vão mostrando um certo espírito de resistência. Não pelos mesmos motivos que se resistia, mas sempre pela mesma intenção de fazer valer o desejo de uma cidade, de um grupo, de pessoas que se sentem pertencendo a esse lugar. Então, o que a gente está vendo acontecer aqui, nessas últimas duas semanas, é uma manifestação desse imaginário da resistência, de grupos que se sentem pertencentes e grupos que querem proteger os símbolos que abrem o convívio emocional dessas pessoas com a dimensão imaginária de fazer parte dessa cidade. Nós estamos vivendo aqui no Recife, aqui na capital pernambucana, um momento extraordinário do ponto de vista de discussão, do ponto de vista de estar em sala de aula para poder discutir com nossos alunos a comunicação e como a imprensa opera, o modo de operar da imprensa. É um momento extraordinário em dois sentidos, no sentido positivo, que é o sentido da produção de conhecimento, da produção de discussão em torno da ocupação do estelite, de como nós, da imprensa, estamos repassando essas informações e também extraordinário do ponto de vista negativo, que a gente vê um apagamento do ideal de imprensa. Então, falando mais pragmaticamente, trazendo a discussão para a prática, nós temos observado um grande calabouca da imprensa, um grande calabouca dos nossos colegas jornalistas, seja por censura clara, seja por censura velada, ou seja pelo pior das censuras, que é a autocensura, que é a introjeção do ideal do patrão por parte da imprensa. Então, são três situações muito tristes, que todas elas descambam para uma nulidade do discurso. O que a gente está vendo aqui é o apagamento do que está acontecendo nesse acampamento que a gente está agora. Quando a imprensa divulga, divulga mal e porcamente, por assim dizer, fragmentos, flagelos, pequenas coisas que estão acontecendo, e infelizmente sempre valorando, valorando negativamente. As adjetivações são extraordinárias, de bando de maconheiros desocupados a macacos. São essas alcunhas que a imprensa tem recebido. Então, é um momento ímpar, como se a gente estivesse fazendo parte de uma página de um livro de história, em que a comunicação tem um papel muito importante. Por outro lado, acho que a parte mais positiva, é a contracomunicação, o que está acontecendo por trás, ou pelos lados, ou enviesada em relação à grande mídia. São as comunicações capilares mesmo, que as pessoas estão fazendo nas redes sociais, que as pessoas estão fazendo via Facebook, via Twitter, via cartazes, via boca a boca. Então, a gente voltou, engraçado, a gente voltou em 2014 a se preocupar mais com as comunicações menores, miúdas, porque são elas que estão fazendo a diferença. Aqui, internamente, como a gente é um movimento horizontal e auto-organizado, onde a gente não tem lideranças fixas, senão todos têm voz e vez para falar e para optar e para decidir os rumos do movimento, para a questão da organização mesmo e melhor funcionamento, a gente se dividiu em algumas comissões. E eu sou parte da comissão de comunicação. Essa comissão tem um papel de suma importância em todo o processo do movimento Ocupo Estelita e da própria resistência do Ocupo Estelita, porque, através da comunicação, é que a gente consegue romper o monopólio da mídia, através da mídia alternativa, que a gente consegue romper o monopólio da grande mídia, que invisibiliza esse movimento. Inicialmente, o movimento não saia em qualquer mídia local e o mais contraditório é que saia em algumas mídias internacionais e até nacionais. E aí, tudo isso, graças à comissão de comunicação, a gente tem conseguido mostrar para quem está ali fora do movimento quais eram as nossas contínuas demandas. E aí, a própria questão de arrecadação de materiais para a própria infraestrutura, para a alimentação, para a sobrevivência da gente nesse espaço. E, fora isso, a gente está sempre divulgando as atividades que estão acontecendo aqui. Formação política, discussão, cine-debate, show, oficina de diversas coisas. E também a gente tem que receber essas propostas e organizar o nosso calendário de como estão se dando as coisas por aqui. E, na verdade, a comunicação é a ponte de quem está ocupando aqui e quem está vivendo aqui esses 20 dias, que já vão fazer 20 dias, com quem está lá fora, que também tem um papel fundamental no movimento. Então, assim, a comunicação faz o papel de integração entre os militantes que estão aqui, continuamente, e quem está lá fora dando essa força. que, na verdade, acho que sem que estar aqui dentro, sem que estar ali fora, o movimento não teria a força que a gente tem hoje e sequer a repercussão que a gente tem hoje. Recentemente, em meio a essa confusão toda, um colega que foi meu professor, e hoje é colega, o professor Paulo Cunha, ele colocou nas redes sociais, no Facebook, especificamente, uma imagem de uma lápide e disse que o jornalismo pernambucano morreu. Amanhã eu sou indo ao cemitério de Santo Amaro porque houve uma morte e a morte foi do jornalismo pernambucano. A frase é muito forte, mas ela, infelizmente, é verdadeira. Não que o jornalismo, como ideal, tenha morrido, nem os jornalistas tenham morrido. Eu acho que essa vontade de fazer diferente ainda existe, mas ela está sendo realmente amordaçada. Quando é por censura, a gente, digamos assim, entende parcialmente a posição, a postura dos jornalistas, mesmo sabendo que a gente sempre pode dizer não, que a nossa ética profissional está acima de qualquer interesse pessoal, interesse financeiro, interesse comercial. mas o que me preocupa mais é essa morte do jornalismo como princípio, quando as pessoas introjetam, os jornalistas introjetam essa autocensura, sabe? Quando os jornalistas passam a atuar como uma empreiteira, por exemplo. É praticamente como se o jornalista estivesse fazendo uma assessoria de comunicação para essas empreiteiras. Isso é o que dói. Me dói muito como jornalista. Me dói, acho que mais ainda, como professora de jornalismo. Eu acho que está vendo essa crônica da morte anunciada do jornalismo. Porque eu acredito que não morreu, mas algumas pessoas estão em coma. Nós fizemos um acordo com o governo do estado de Pernambuco através da Secretaria de Defesa Social e da Secretaria de Direitos Humanos. Esse acordo previa que eventual cumprimento de mandato de reintegração de posse não seria feito sem uma advertência de pelo menos 48 horas de antecedência e com a presença do Ministério Público. Ontem à noite, nós fomos informados de que o mandado seria cumprido hoje. Nós entramos em contato com a Secretaria de Defesa Social e nos foi garantido que o mandado não seria cumprido hoje. Isso foi garantido para a gente ontem à noite. Hoje nós fomos surpreendidos com o cumprimento do mandado de forma violenta, arbitrária. Foi uma escolha do governo do estado de Pernambuco, foi uma escolha do governador que permitiu que um acordo firmado pelas suas secretarias de estado fosse descumprido. Houve um claro propósito de cumprimento do mandado com o uso da violência, com arbitrariedade. Nós, advogados, não pudemos entrar, não pudemos conversar com os ativistas pacíficos para tentar uma desocupação sem o uso da violência. A violência era prevista, já fazia parte da operação. Havia o claro propósito de agredir os ativistas pacíficos e usar violência. Até eu, que sou advogada, fui vítima de violência policial. Imagina os ativistas. Aqueles que resistem também possuam os seus meios de comunicação. Porque essa é uma maneira de não ser apagado da história. Essa é uma maneira de não ser varrido da história. Porque a partir do instante em que você não pode provar a sua experiência, você não pode apresentar a sua experiência, você não pode simbolizar o vivido. Então é como se você estivesse sendo apagado da história. Meu nome é Luana, sou advogada popular, a polícia está me negando em formar o nome da delegacia que o rapaz está sendo enviado. Duas pessoas, o nome do policial que lutou. Esses são requisitos da prisão. A polícia está sendo omissa. Esse mesmo imaginário progressista, que é um imaginário de poder, que é um imaginário de força, que agencia símbolos de força e símbolos de poder, e que é ele que sofreu um enorme abalo quando há as dimensões emocionais ligadas às nossas imagens mais profundas de identificação com o chão, com a terra, e que provoca resistência. E que para esse povo é histórica as manifestações de resistência vieram à tona outra vez. O desejo de cidade é de quem ocupa o espaço da cidade. O desejo de cidade não é de quem não mora nela, mas investe nela. O desejo de cidade é de quem está nela. O desejo de cidade é de quem não mora nela. E aí